E aí minha galera que arrasa muito nas paradas de sucesso, vamos falar sobre honorários advocatícios. Honorários advocatícios aqui, eu tenho honorários advocatícios sucumbenciais, tenho honorários advocatícios contratuais. Os honorários advocatícios sucumbenciais, eles decorrem da perda ou sucumbência. Então a parte contrária, que for sucumbente, ela vai fazer esse pagamento desses honorários advocatícios aqui. Já os honorários contratuais, quem vai te pagar é o teu cliente, são os honorários contratuais ou também chamados honorários convencionais. O mais interessante de tudo isso é que você como advogado, você pode aqui receber somado aqui os honorários sucumbenciais com os contratuais. É não, cheque, é. Os honorários aqui sucumbenciais, eles são somados aos honorários contratuais. Lembrando aqui, nunca esqueçam isso na vida de vocês, que para que você tenha retido esses honorários contratuais nos autos, é necessário que esse contrato de honorários, ele esteja nos autos. Se você não tiver esse contrato de honorários nos autos, o que é que vai acontecer? O valor é que vai ser liberado para o teu cliente. E aí, quando é que você vai receber esses honorários? Nunca. Ou seja, você teria que entrar contra o teu cliente aqui com a ação de cobrança na justiça comum, o que isso ia te causar aqui um transtorno absurdo. Então, olha, o correto aqui é juntar logo esse contrato de honorários. Lembrando que nos honorários sucumbenciais, aqui na Justiça do Trabalho, que foi trazido com a reforma trabalhista, o percentual é de até 15%. Diferente dos contratuais, que em regra geral, a gente tem aqui 30% de honorários contratuais. Então, 15% aqui, que se soma com os 30% de contratuais. Lembrando que na Justiça do Trabalho, é comum se ter os honorários com cotalites. Oxan, o que é isso, o cotalites? É aquele que o advogado, ele entra assumindo os riscos do negócio. Então, na Justiça do Trabalho, isso é muito comum para os advogados trabalhistas do reclamante, em que ele só ganha a causa se o cliente dele ganhar. Então, é um contrato chamado aqui, contrato de risco, aquele contrato de alia, com essa cláusulazinha, que a gente chama essa cláusula de cotalites. É o contrato de alia, é o contrato aqui de risco. E aí, é importante também se entender que, mesmo nós, advogados trabalhistas, a gente tem direito aqui a cobrar consulta. É, não, Shank, é, a gente tem direito a cobrar consulta. Principalmente, o advogado trabalhista empresarial. Então, o advogado trabalhista empresarial, aqui, ele não só pode, como ele deve, cobrar consulta. Aprenda, sim, a valorizar sempre. Bacana essa parte de honorários advocatícios, né, gente? Eu gosto muito. E tudo isso, eu acabei de falar agora, na aula de pós-graduação do Juiz 21. Corre e fecha com a gente. Vem fazer tua pós-graduação aqui, ó, que eu vou te ensinar a você não perder dinheiro, a fazer os contratos de honorários advocatícios certo aqui. E você não perder mais um real, também, com absolutamente nada. Então, vem-se embora. E eu vou te ensinar a você não perder dinheiro. Obrigado.